Não quis enxergar Fingiu que nada iria acontecer Não adianta mais chorar Clique, clique, pô, agora você vai morrer De olhos ventados, desisti de enxergar Será essa a solução, ajoelhar, se entregar Preferindo se esconder, não arriscando o próprio nome Enquanto num barraco, criança chora, passando fome Como pode querer faz, se vivemos no inferno Pessoas igual cachorro, virando lixo, comendo restos Sem teto, sem cama, sem lugar pra dormir Sendo pisoteado pelo boy que começa a rir E aplaude quando nos vê, caminhando para a morte Deitado no asfalto, sangrando com esmalotes É foda, mas infelizmente é verdade É triste saber que é nossa realidade Às vezes fico pensando, deitado no meu quarto Em meio a tanta desgraça, que eu sei de braços cruzados Pedindo que não está acontecendo nada Mas sente o problema invadindo a sua casa Grito, tiro, uma mãe pede socorro Deitado sobre o corpo do filho que está morto Colheu o fruto que o sistema plantou Seu filho financiou a própria arma que o matou Se uns quiser comer, outros vão ter que morrer Vou virar noticiário transmitido na TV Lucrando o bolso do dono da emissora Que tá curtindo de carrão do ano Lá é Lisboa, pode disfarçar Mas tá havendo uma guerra Rico comendo lagunça enquanto vivemos na merda Os que acreditam, olha pro céu, pede a Jesus Enquanto outros encontraram o perro, a própria luz Não quis enxergar, fingiu que nada iria acontecer Não adianta mais chorar Clic, clac, pô, agora você vai morrer Não quis enxergar, fingiu que nada iria acontecer Não adianta mais chorar Clic, clac, pô, agora você vai morrer Não tem pra onde correr nesse mundo de conflito Agora tente se esconder pra você não ser atingido E mesmo assim corre perigo Não adianta brinda carro Segurança que te protege, traz armamento pesado Quem recebe é investigado Quem comanda quer saber o que é de uso restrito Tá fazendo com você, então comece a entender E quem participa em tudo e tem a sua porcentagem Na destruição do mundo, dos problemas faz um cúmulo Que aumenta e não acaba O fracasso da campanha que não se resulta em nada Parabéns pra sua fábrica e pelo crescimento Que gera os homicídios e vem tentar desarmamento Sem o seu divertimento por um dia de lei seca Se fosse 3, 6, 5 dias sem mortos na mesa O raciocínio a certeza que o retorno é deplorável Enxergar com os próprios olhos vendo o filho executado O motivo desnecessário é a ignorância do poder Que nas suas atitudes faz muita gente morrer Lamentável de se ver brutalidade com as crianças E no rosto a euforia de quem ajuda na matança Se faz perder a esperança do que sonha com a vitória Que altera o raciocínio e segue outra trajetória Que se envolve com a droga ou pela vida do crime No trajeto da ilusão ele mesmo que se define Dos becos de maruí que seme do último suspiro Conexão da favela e o mesmo objetivo De falar o que é verídico e alertar você Só que uns não quer enxergar, outros vão ver acontecer Não quis enxergar, fingiu que nada iria acontecer Não adianta mais chorar Clic-Clic ou agora você vai morrer Não quis enxergar, fingiu que nada iria acontecer Não adianta mais chorar Clic-Clic ou agora você vai morrer Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri